Olá, meus lindos e minhas lindas, como é que vocês estão? Gente, eu vim aqui gravar um vídeozinho rapidinho pra explicar a vocês que eu tô gravando esses dias, que a Tia Mel tá com otite externa e eu não tô podendo nem comer, porque o mastigar me dói isso aqui tudo Então, gente, peço desculpa a vocês, mas tá difícil pra Tia Mel, viu? Tia Mel também é complicada, aí com isso me deu dor de cabeça a garganta deu uma inflamada, quer dizer, parece que espalhou isso aqui tudinho, né? Então, por esse motivo que eu não tô gravando, tá, gente? Vocês me perdoem, mas se a Tia Mel melhorar... Tia Mel tá melhorando, tá melhor do que anteontem Anteontem eu gritava de dor dentro de casa, vocês não tem noção do como eu tava dentro de casa Sem dormir, ó, como é que eu tô, ó, tá vendo? Sem dormir, mas eu melhorei um pouquinho ontem E fui trabalhar, sim, gente, o patrão me chamou pra trabalhar, tá? Aí eu fui, né? Porque senão ia acabar sendo dispensado E preciso de dinheiro, né, gente? Preciso de dinheiro pra comprar remédio Porque medicação... Eu fui hoje no médico de novo, porque eu não melhorei Melhorei muito pouco O médico agora passou amoxilina com clavulanato Cento e poucos reais Quer dizer, eu trabalhei ontem, vou ter que trabalhar hoje Pra poder eu comprar o remédio, né? Enquanto isso, eu vou empurrando Então, vocês me desculpem, infelizmente a Tia Mel não tá podendo gravar Porque o foco da Tia Mel é comer E nem miojo eu tô conseguindo comer, tá, gente? Eu tô à base de suco, né? Suco, leite Bebendo líquido só com canudinho Pra poder eu me fortalecer, né? Porque eu preciso trabalhar Tá, gente? Então vocês me perdoem Peço a vocês que vocês, se puderem, me dá uma força Assiste os vídeos antigos que eu tenho aí no canal Pra poder me ajudar nas horas Eu tenho fé que amanhã eu vou tá melhor, né? Porque a fé é o firmamento que nos mantém, né? Então, eu vou tá amanhã, se Deus quiser Nem que eu grave o miojinho Que eu acho que, de repente, amanhã eu consigo comer o miojinho Ou então, não sei, gente Se eu tomar uma vitamina Conseguir comer um biscoitinho Gravo o que eu puder tá gravando, tá? Então, gente, se vocês puderem dar uma força E tá vendo os vídeos antigos pra Tia Mel Pra poder me ajudar nas horas Eu agradeço, tá bom? Um beijo de coração Olhem por mim Porque a Tia Mel tá bem ruinzinha Eu sou, assim, meia ruim de cair Mas, dessa vez, essa otite Que não pode nem tocar aqui Me derrubou, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês Fiquem todos com Deus, tá? E esse é o recado que eu queria passar pra vocês, tá bom, gente? Me perdoa mesmo Mas eu não tô conseguindo comer nada Nada, nada, nada Hoje ainda tô conseguindo falar Porque anteontem, ontem eu nem falava Só o fato de eu abrir a boca Assim, pra falar Assim, alma Isso aqui me doía Que dava fisgada Parecia que eu tava com Enfiando uns espetos de churrasco Sabe? Nos meus ouvidos Tá bom, gente? Ó Beijo Fiquem todos com Deus Conto com o apoio de cada um de vocês Que gosta da Tia Mel, tá? Fiquem com Deus E até o próximo Se Deus quiser, né? Porque tudo é vontade de Deus Amanhã eu vou ver se eu consigo Consigo comer um miojinho Tá bom? Um beijo, gente Fiquem com Deus E até amanhã Se o Pai do Céu permitir Tchau